Boa tarde meus amores, vamos fazer uma panqueca de carne moída ao molho branco, bora lá, vamos lá, vamos temperar aqui a carne, vamos preparar a carne né Minha panela já estava no fogo esquentando, vou colocar na faixa de duas colherinhas de óleo aqui dentro Vamos dar uma refogada na carne moída né Primeiro eu vou refogar a cebola, dar uma murchadinha nela Meia cebolinha gente, vocês podem usar o tanto de cheiro verde, de verdura, de tomate, do jeito que você quiser Aqui em casa eu uso o fogo porque nem todo mundo gosta Essa carne eu vou preparar ela para ela ficar sequinha para servir para as coisinhas que eu vou fazer E vou fazer também pizza de carne moída hoje à noite Mas é aquela mesma massa que eu já fiz para vocês verem Vou fazer a panquequinha de carne moída Para vocês aprenderem E essa carne já vai ficar também para eu fazer as pizzas para os meninos jantarem Sempre tem aquela vontade de fazer uma coisinha diferente à noite ou à meio dia Principalmente à noite né Porque a gente já come comida pesada à meio dia Na hora do almoço Aí à noite a gente quer comer uma coisinha assim mais saborosa e mais leve Aí eu vou fazer uma pizzazinha para os meninos e vou fazer as panquequinhas para o meu esposo Que é fanático por comida de panela Eu vou ensinar vocês a fazer Vocês já viram que já deu uma douradinha na cebola Agora eu vou dourar a minha carne Vou dar uma pitadinha na carne Quando ela estiver marronzinha Aí é que eu vou temperar ela Vou colocar os outros ingredientes É muita carne Eu vou logo ajeitar ela toda Porque quando eu precisar já tem na geladeira Vou preparar logo ela toda Ela está meio assim Não está muito vermelha Porque eu descongelo no micro-ondas Gente é uma dica Você vai fazer carne Alguma coisa assim Está apresado Vai lá no micro-ondas Bota para descongelar lá Tira só a parte que você vai usar Para não ficar estragado Também você vai ficar descongelando Congelando Descongelando E congelando Vamos dar uma fritadinha aqui nessa carne Para tirar mais a água dela Porque toda a carne tem uma aguinha Aí quando ela secar mais A gente coloca os outros ingredientes Gente a carne já está quase sequinha Agora é a hora da gente temperar Está vendo como ela mudou de cor Ela está marronzinha Vamos temperar Vou colocar uma bandinha de tomate Um quartinho de pimentão Tudo é a gosto Você bota o tanto que você gostar Vou colocar uma porção De cheiro verde Vou colocar meia colherinha De colorau Eu não quero que essa carne fique muito Não quero que ela fique muito caldo Porque é para panqueca Vou colocar também meia colherinha De tempero com sal pronto Aqui tem mais ou menos um quilo de carne moída Pimentinha a gosto Pimentinha moída a gosto Vou colocar também o molhinho sakura Só um pouquinho para dar uma corzinha e um gostinho Vou colocar aqui também mais um pouquinho de sal Porque como é muita carne Né gente Vamos lá dar uma mexida Vou misturar os ingredientes Com esse temperinho Ela vai ficar aqui no fogo mais uns minutinhos Para dar mais uma secadinha E já está pronta a carne Essa carne aqui do jeito que ela está aqui sequinha Ela vai em todas as receitas que vai ficar moída Até na torta Aqui você só acrescentava para a torta Milho verde E é outra coisa que você gostasse de colocar O molho de tomate Eu não vou colocar molho de tomate hoje Porque eu quero ela sequinha assim Porque vai para a pizza Vai para as panquecas E é isso Vou deixar ela ferver mais um pouquinho Olha gente O ponto da carne Não tem um pinguinho de caldo no fundo É esse o ponto Aqui dá para fazer Pastel O que você quiser Porque ela está sequinha Sem caldo Ela está sequinha Uma maravilha De trabalhar Aqui eu vou reservar ela E vou já fazer a massa Da nossa panqueca Vamos fazer a nossa massa de panqueca Fácil e rapidinha Gente Tudo que eu faço aqui é rápido Vamos usar uma xícara de leite Integral Claro né Uma colher de óleo Um ovo Meia colherinha de manteiga Uma pitada de sal Deixa eu só lavar a mão Porque eu tenho gasto de ficar Sustado na mão Pode ferrujar né Já estou na idade Vamos passar Já vamos adicionar aqui a massa Já passei o leite O óleo O ovo E o óleo né Vamos passar agora a massa Você vai colocar no seu tacho Um pouquinho de manteiga Só para dar uma meladinha É você dar uma espalhada É você dar uma espalhada Eu estou sem papel toalha Aí tem que ser a mão Eu vou baixar o fogo Já vou despejar um pouquinho da minha massa Aquele tintinho Já vou despejar aqui um pouquinho de massa Um pouquinho Aí você vai espalhar né Esse tacho Para ela ficar bem Fininha Massinha fininha Olha gente Já virei Já dei uma douradinha aqui Eu já virei Essa daqui está quase prontinha Olha gente Eu já fiz as panquequinhas Agora eu vou recheá-las A nossa carne moída Ficar mais um pouquinho Porque eu quero bem recheadinha Sem dois Sem piedade Vamos dar uma enroladinha E vamos colocar essa parte Para baixo Upo Coloquei demais Vamos fazer em todas Do mesmo jeito Olha gente Vou forrar a forma Com um pouquinho de molho de tomate Só para forrar Para não dar aquela grudadinha né Que a gente quer A nossa panqueca Bem cremosa Vou dar aqui Uma espalhadinha Não é bom usar óleo Nem manteiga Porque aí Já tem manteiga na massa Já tem gordura na massa né Vai ficar uma coisa Muito gordurosa Agora vamos montá-las Se derramar um pouquinho De carne moída É normal Olha a droba A última A última beiradinha Vai ficar para baixo Para não ter problema De desmanchar Certinho Agora vamos colocar O molho branco né A receita do molho branco Está aí no canal Viu gente Se vocês não souberem Fazer molho branco Vão lá Que a dica Está bem direitinho Tudo fácil Rápido E prático Com poucos ingredientes Como sempre Esse aqui Vou dar só uma espalhadinha Não vou usar tudo Porque eu vou guardar Um pouquinho Para a pizza dos meninos Que eles querem Que eu faça pizza Para jantar Aqui é só Para o meu esposo Aqui já vai Para o forno Para dar uma Gretinada Gretinadazinha Para dar uma Mais um tchan né Pronto Já está pronto O meu fogo Já está pré-aquecido E eu vou Voltar o fogo Para 180 Só para dar Uma gretinadazinha Acender aqui a luz E vou voltar E daqui a pouco Eu volto com o resultado Tá bom Olha o resultado Da nossa panqueca Gente E está um cheiro Maravilhoso Vocês podem sentir O cheirinho Bora tirar um Para a gente provar Uia Ai Jesus Do céu Hum 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 Nem posso comer Essas coisas Mas não estou aguentando Não Vou provar Quentinho Não dá para ver A fumacinha não Mas eu estou vendo Olha aqui gente A garfada Hum 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 Muito, muito gostoso Gente Vocês precisam fazer Em casa E provar Hum Ai gente É com essas panquecas Deliciosas Que eu vou ter que dar Boa noite para vocês Beijo de luz Tchau